António Leal e Silva da Sicaras deixou uma boca nas redes sociais a uma amiga feia por sinal e mal educada. Tudo palavras dele. Isto é para uma amiga minha. Este vídeo é para esta minha amiga. Não vou dizer o nome. Ela sabe quem é. Porque ela, quando ouvir eu sei que me segue, vai perceber que é para ela. Começou por dizer e podes ver no vídeo mais abaixo. E continuou. Ontem tive uma festa e vieram dizer que essa minha querida amiga, de quem eu sou amigo, não sei se ela é minha amiga, porque acho que ela não é amiga de ninguém, porque tem um ego desmesurado, mas pronto, é do feitiço, coitadinha, e eu respeito e até lhe acho graça. E ainda revelou, mas andou a dizer que me leva, que me levou, que me leva e que me levou para aquilo, levou-me para ali. Meu amor, não me levou. Deve ser um problema ou de idade, da compreensão ou de instrução. Há uma diferença entre levar-se a alguém, ser levado por alguém e acompanhar. Céu, eu vou levar-se a alguém, ser levado por alguém, ser levado por alguém, ser levado por alguém.